Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal de Naruto Storm Connections. E bom galera, o negócio é o seguinte, eu ia gravar o modo história de reviva as histórias de Naruto, né? Só que no final do vídeo, lá da parte 1, né, do arco de treinamento, eu mudei de ideia porque basicamente é um modo história que só revive de Naruto Classic, Naruto Shippuden. É uma história que todo mundo já sabe, saca? Então, eu acho que não ia ficar tão legal eu gravar tudo isso, sendo que o pessoal que vai jogar isso daqui vai ser mais pra pegar troféu, tirar as notas S, né? Fazer as coisinhas, pegar dinheiro aqui no jogo. Então eu vou gravar o modo história original especial, né? História especial, que envolve aqui Boruto. É... Você já sabe minhas críticas, né? A Boruto, né? Eu não sou fã da obra Boruto em si, não gosto da história. A única personagem que eu gosto lá é a Sarada, né? E o arco lá do Naruto Gaide, que a Sarada quer saber se é filha da Sakura, mas é só. Então, eu não sei o que esperar dessa história nova aqui, essa história original do jogo. Porém, se ela for melhor que vários arcos do anime lá, que eu achei bem ruinsinhos, eu vou elogiar. Tá, vamos ver. Não, eu tô começando isso aqui sem esperar grandes coisas, viu? Vamos lá. Se gostarem, deixem o like pra ajudar, compartilhem se possível, tá bom? É nóis. Não, eu tô começando. O que é isso? Esse eu, ele vai transformar esse mundo Centro Meus O que é isso? 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 O que é isso?